Ferrari identificou anomalias no túnel de vento, corrigiu, mas já fala sobre novas anomalias e explicou qual está sendo o problema para todas as equipes no regulamento de efeito solo. Vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, 100% algodão, não encolhe, entra lá, você tem moletons belíssimos, promoção de polo, tem um belo chaveiro de brinde para quem efetuar compras acima de R$199, então cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, entra aí, link na descrição. Tem também a Instant Gaming, para você que gosta de um bom game, entra na descrição, tem vários lançamentos, vários jogos antigos, novos, promoções direto, entra aí pelo link do canal. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, vamos falar então de Ferrari e na verdade passar por aquele problema que está afetando todo mundo, a gente já tem conversado sobre isso há algum tempo. Recapitulando brevemente, você deve se lembrar que a Ferrari colocou na Espanha uma atualização de assoalho que em tese iria aproveitar o desempenho oferecido pela versão anterior e melhoraria tudo o que já tinha no carro, a Ferrari naquele momento vinha em ascensão, falava até mesmo em brigar contra a Red Bull na temporada, só que aí com essa atualização, eles começaram a ter vários problemas de bouncing, trepidações nas curvas de alta principalmente lá em Barcelona. A Ferrari então teve que rever esse assoalho, ver o que estava dando errado, qual era o problema, tentou utilizar em Silverstone de novo, revisou para a Hungria, inclusive olhando a parte inferior da carroceria para tentar achar o problema e resolver o problema de uma vez por todas e no final das contas o que temos visto da Ferrari pós-férias de verão é justamente uma evolução, a equipe melhorou de performance pura, vem apresentando performances para brigar lá na frente, não à toa até vencer a corrida e em Singapura, conforme citei para vocês e mostrei os dados, eles até poderiam ter tido sim uma performance próxima do Landon Norris, eles poderiam ter tido um pódio ou quem sabe brigado pela vitória, de acordo com o que vimos no carro de Charles Leclerc. Bom, dito isso, Jockey Clear explicou o seguinte para nós, que a Ferrari estava nesse tempo todo investigando uma anomalia entre o túnel de vento e o circuito e eles precisavam resolver isso antes de seguir para um novo rumo de desenvolvimento, ou seja, precisava entender o que estava efetivamente acontecendo para não repetir o erro. Ele afirma que você nunca está totalmente confiante, mas o túnel de vento dá uma boa imagem de como ocorre o fluxo e o refluxo de desenvolvimento de cada um. Ele fala que tanto a imprensa quanto a própria Ferrari fizeram as mesmas perguntas de a gente se perdeu depois da Espanha e tal, tinha alguma anomalia que estava acontecendo entre o túnel e a pista e então eles tinham que superar isso tudo. E afirma, esse é o processo, quando você vê uma anomalia você tem que lidar com ela, tentar entendê-la e então voltar aos trilhos. Você lembra que é isso que nós temos comentado aqui no canal sobre os carros de 25? As equipes precisam entender o que deu errado em 24, porque 25 é o último ano do regulamento, então elas têm que compreender exatamente o que deu errado para chegar em 25 com um carro competitivo e então, se for o caso, desenvolver esse carro se estiver brigando por alguma coisa, se não, já vai olhar para 26 totalmente. Clear afirma que desde então, nessa segunda parte, melhor dizendo, a Ferrari claramente entendeu o que estava acontecendo, voltaram aos trilhos e só precisam agora estar com os olhos bem abertos para qual será a próxima anomalia, porque haverá outra, porque esse é o processo no momento. São palavras do Jockey Clear. E por que ele fala isso? Nós vamos entrar já já numa explicação um pouco mais direta. Só que ele fala isso, porque todo mundo está passando por isso no regulamento de efeito solo e, pelo visto, vai continuar passando. Não é algo que você simplesmente elimina. E os carros de 2026 também se baseiam no efeito solo. Tudo bem, tem diferenças, mas ainda assim você precisa compreender o que está acontecendo hoje para formar um carro de 26 que não repita problemas. Então é necessário compreender. E a Ferrari fala, nós compreendemos o problema que tinha acontecido lá na Espanha. Agora, estamos nos trilhos, só que com certeza vai aparecer outro problema. O Clear explica o seguinte, que existem desafios ao desenvolver a geometria do novo assoalho com os regulamentos atuais, porque a eficácia do túnel de vento é reduzida quando se trata de medir um carro em diversas condições dinâmicas. Ele afirma que as diferenças na altura do assoalho são o principal fator de atenuação, pois as diferenças na saída de força descendente são ampliadas por pequenas mudanças na altura do carro. E ainda afirma que desde que trouxeram os carros de efeito solo de volta, surgiram desafios que quando o carro está muito longe do chão, não gera grandes quantidades de downforce com base em sua proximidade. Então o túnel pode ser bem preciso, mas no efeito solo isso é o contrário, então ele perde muito da precisão, porque no efeito solo o carro não está muito alto, ele está pelo contrário, muito baixo, você precisa dele o mais baixo possível para poder gerar esse efeito solo. E aí a precisão do túnel de vento se torna menor, justamente porque ele não consegue simular todas as condições de pista, as circunstâncias dinâmicas, tanto da pista em si, da proximidade que você vai ter entre o assoalho e o asfalto, e também as dinâmicas que o próprio asfalto vai ter em contato com o assoalho, porque por vezes o assoalho vai batendo mesmo no asfalto. E é por isso que todo mundo está tendo problemas em identificar determinadas soluções ou determinados problemas, você identifica o problema e tenta achar a solução na verdade, né? E também é dito pelo Clear que você pode até balançar o carro para cima e para baixo nas simulações, só que os dados vão ficar parecendo bagunçados, por mais que também pareçam bagunçados na pista quando o piloto dirige, só que ali você tem uma correlação real, você tem um dado real da pista e precisa compreender aquilo no túnel de vento. Lembra da Mercedes lá em 2022? No túnel de vento nosso carro é um segundo mais rápido, chega na pista, o carro está indirigível, está impraticável. Por quê? O túnel de vento não consegue, no caso do efeito solo, simular todas as condições que o carro terá na pista, o que era o contrário no regulamento anterior em que o carro era mais alto, então ele não tinha tanta variação assim de circunstâncias em relação à simulação do túnel de vento e a pista, então o túnel era muito mais preciso, não vou dizer 100% preciso, mas ainda assim era muito mais preciso, por isso que nós não víamos esses problemas com tanta frequência assim. Clear fala justamente sobre isso, lembrando que a matéria entrevista está na descrição, ele diz que no efeito solo você tem essas anomalias de forma mais abundante e o efeito solo torna tudo mais poderoso e quando você chega a zero de downforce, quando você tem um carro que bate no chão e perde toda a sustentação e ele tem que subir de novo, gerando aquele kick, você ganha muita força novamente, muito downforce novamente e aí entra nessa área irregular que vai ficar o carro, que é o kick, né? Você se lembra disso da Mercedes e dos outros carros com o Purposing. Ele bate no chão, perde a sustentação dele, vai para cima, volta com tudo, aí vai para o chão de novo, então o simulador ou o túnel de vento não consegue simular esse tipo de situação. Acho muito interessante que o Jockey Clear pontua claramente que vai acontecer de novo, então a McLaren, por exemplo, que agora está muito cautelosa com as suas atualizações justamente para não ter um problema grande assim, em algum momento ela vai ter problema de novo, seja em 25 ou talvez no novo regulamento em 26. A Red Bull vai ter de novo, a Mercedes, a Ferrari, todas as 10 equipes em algum momento passarão por esse problema novamente porque as atualizações vão chegando, vão surgindo, no túnel de vento ela vai dizer uma coisa, na pista vai dizer outra e aí você precisa entender o que está diferente e o que tem que ser feito para corrigir aquilo. É um trabalhão para as equipes de Fórmula 1, ainda mais num período de desenvolvimento limitado, o que deixa as coisas um pouco mais apimentadas. Quem consegue desenvolver muito bem dentro de uma temporada, como foi a McLaren ano passado e nesse ano também, porque a McLaren não começou grande coisa, vai se dar muito bem e quem por vezes começar muito bem e no meio da temporada ter uma queda vertiginosa, como é o caso da Red Bull, talvez não consiga sustentar a performance e os resultados até o final. Estamos vendo que a Red Bull perdeu a primeira colocação no Campeonato de Construtores e o Verstappen está sendo ameaçado no Campeonato de Pilotos. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!